Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui na arquitetura digital juntamente com o grupo defprojetos.com.br e galera hoje vamos dar início a um projeto digo até que bastante, um pouco, bastante na verdade ambicioso aqui para o nosso canal, a gente vai construir um edifício do zero aqui, um projeto que ao final, ao final não, eu já vou deixar disponível no link da descrição para vocês fazer um download vou deixar o projeto aí pronto, o projeto vai ir com o nosso template e também com as nossas famílias Revit só que eu vou deixar disponível, obviamente, não gratuitamente vou fazer o projeto do início ao fim e mandar ver aí para vocês usarem no projeto de vocês, beleza? Ah, eu vou usar no projeto de vocês não eu vou poder usar esse edifício aí para vários trabalhos de faculdade entre outras coisas aí que vocês forem usar em outras coisas beleza galera? Bom, deixa eu começar aqui já e fazer aqui o projeto da prosseguimento, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, galera, nesse nosso projeto é começar pelas nossas... pela nossa malha estrutural, tá? Vamos fazer a nossa malha de estrutura eu vou afastar um pouco as nossas vistas aqui e a gente vai começar a desenhar, tá? Então, é só selecionar aqui e mover o sistema todo aqui, beleza? Bom, vou pegar aqui a nossa primeira linha de malha estrutural, tá? Tá vendo aqui que ela já vai deixando um por um então é esse ícone aqui né? Vamos selecionar aqui e já vamos copiar eu vou copiar múltiplo e eu vou fazer aqui, ó a cada 5 metros, tá? Eu vou fazer uma linha estrutural, tá bom? Deixa eu fazer de novo do começo pra vocês entenderem então eu vou clicar na minha linha estrutural vou aqui na ferramenta de copiar e vamos vir aqui e digitar 5 de 5 metros, né? 5 de 5 metros 5 de 5 metros e aí nós vamos aqui colocar algumas linhas aqui tá? E aí nós vamos contar aqui agora, então a gente vai com 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 então aqui nós temos um total aqui de quanto? Vamos pegar aqui, ó a gente tem um total de 30 metros o que já tá muito bom, beleza? Lembrando que vamos, se a gente olhar nas nossas vistas aqui né? A gente tem um pavimento térreo o primeiro pavimento até do pavimento térreo até o primeiro pavimento nós temos 3 metros depois nós temos 6 depois nós temos 9 depois nós temos 12 e assim por diante, tá bom? Como eu disse pra vocês, galera vai ficar o link na descrição aí do nosso do nosso template e o nosso template vem com todas essas informações já todas configuradas, beleza? Bom, vou pegar aqui uma outra linha tá? Uma outra linha de estrutural aqui pra gente trabalhar com ela eu vou até fazer o contrário aqui, ó pra essa bolinha ir lá pra cima tá? E vamos pegar aqui e clicar nela de novo, tá? Deixar aqui múltiplo, tá? Ticado, beleza? E aí nós vamos pegar aqui e vamos colocar 5 5 5 5 5 tá? Vamos colocando o valor de 5 beleza? E aqui deu até um problema que ela deu um movimentado então eu tenho 1 2 3 4 5 6 7 essas duas não vão precisar então a gente deleta pronto, já tá tudo na mesma altura já vou aproveitar e jogar ele pra cá tá? Então basicamente esta área aqui que obviamente ela é de 30 por 30 metros, né? vai ser aonde a gente vai fazer o nosso edifício tá? O nosso edifício vai acontecer neste espaço aqui pode parecer pequeno agora galera, mas não é é bem grande, tá bom? Vamos salvar aqui, né galera? Lembrando que se você estiver usando o nosso nosso template então é bom você vir aqui na na aba arquivo vir salvar como salvar modelo e colocar o nome do seu projeto tá? pra você não perder o template que você adquiriu beleza? mas nós só vamos clicar aqui em salvar mesmo ou ctrl s desculpa beleza galera? bom pessoal como eu tenho já essa grade aqui pra trabalhar eu vou pegar aqui a minha parede tá? lembrando que essa aqui vai ser a minha parede externa então eu vou fazer ela com a pintura branca aqui, ó tá vendo? uma parede de 15 centímetros com a pintura branca beleza? e aí eu já vou pegar a partir deste ponto até este ponto eu vou ter os 20 metros né? e aí eu já vou ter aqui a fachada do meu projeto vamos olhar em 3D aqui tá? obviamente que a gente vai ver somente uma 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 como é que fala? uma parede branca normal e é isso exatamente o que eu quero só que eu vou entrar aqui vou tirar aqui minhas pontas de forro vou entrar aqui na minha vista leste e vou aumentar esse meu andar aqui pra 5 metros tá? e aqui eu vou colocar o próximo andar vai ter 4 4 metros então ele vai ficar com 9 né? 9 ele se misturou ao outro projeto ao outro pavimento aqui beleza? então o que a gente vai fazer a gente vai pegar o nono aqui e vamos colocar ele a 17 tá? só pra pra gente ter um espaço pra colocar o pavimento 2 aliás o pavimento 2 tá com 6 né? o pavimento que era o 3 aqui eu preciso de 4 metros vai tá com 10 certo? vamos voltar aqui agora então eu tenho aqui na verdade vai ser 9 agora sim agora vai tá certo aqui eu vou ter um andar de 13 né? e agora eu vou ter um andar de 16 certo? então é beleza galera daqui do primeiro pavimento aqui eu tenho 4 aqui eu tenho 4 se eu pegar aqui a medida vai aparecer pra mim ó lá dá um clique em 4 e no primeiro pavimento eu tenho 5 por quê? eu quero que no primeiro pavimento eu tenha um espaço maior entre as áreas de convivência porque o primeiro andar vai ser onde vai ficar os nossos elementos ali de como é que se fala? a área de convivência né? então a gente vai ter ali academia a gente vai ter elevador a gente vai ter vários espaços ali que vai ser de uso comum tá? além dos usos privados que é obviamente os nossos apartamentos que vão subir para os outros andares né? então o que a gente vai fazer aqui galera? eu posso vir aqui e fazer os outros andares eu não vou fazer isso agora porque eu vou fazer primeiro o meu pavimento plano aqui da parte de baixo do nosso terreno tá? nosso terreno desculpa do nosso prédio vamos aqui em pavimento térreo tá? e aqui a gente já vai fazer o seguinte eu vou pegar o nosso a nossa parede aqui agora e vou recuar ela 1 metro opa ela tá com 20 então ela vai ficar com 19 19 não vou pôr ela com 19 ponto 5 opa é 19 tá? já entendi Revit aí beleza aí maravilha tem que pegar ela aqui ó é 19.5 beleza? e aqui eu vou pegar né? essa parte aqui opa vamos de novo aqui e aqui eu vou colocar ele com 19 beleza? por que que eu tô fazendo isso? porque eu vou pegar aqui uma uma outra parede vamos pegar aqui e vamos jogar pra cá tá? nesse caso aqui pode ser aleatório não tem problema então eu vou pegar aqui uma outra parede e vamos jogar ela pra cá beleza? bom com isso eu tenho a minha parede feita tá? só que aqui eu quero fazer uma divisão é mais é uma uma divisão aqui quero fazer um recorte tá? eu vou colocar só essa linha aqui como referência porque eu vou pegar ela aqui ó tá com um metro vou colocar com né? um metro mesmo né? vou colocar com um metro beleza? e agora sim era isso que eu tava querendo fazer ó pegar essa divisão vou colocar aqui e então eu quero essa minha linha aqui que eu vou pegar uma outra linha de referência só pra ter referência tá galera? depois a gente vai deletar esses valores que estão aqui e vou pegar ele aqui e vou colocar com um metro também tá? e aí eu vou jogar essa linha pra cá vou pegar uma outra parede e colocar aqui tá? era exatamente isso que eu queria fazer o recorte eu usei essa essa linha aqui mais né? mais como referência porque era mais rápido que eu tinha no momento né? então eu vou colocar aqui ó um metro vou fazer a mesma coisa aqui ó pegar clicar na parede e arrastar ela pra lá pegar uma nova parede e colocar aqui beleza? bom agora eu posso deletar aqui pra não atrapalhar então se eu olhar no meu 3D aqui eu tenho a minha fachada com uma parede né? em curva aqui sem novidade pra ninguém não é isso? vamos lá pro nosso pavimento terra olhando aqui a nossa grade então lembrando que aqui eu tenho 5 metros né? nesse espaço aqui eu tenho 5 metros eu vou até fazer uma coisa muito importante aqui que se eu tenho 5 metros ali eu não posso usar aquele core né? eu tenho que usar a parte de dentro então nós vamos pegar aqui ó a ferramenta de alinhar e vamos alinhar a parede pra cá então esse aqui vem pra cá e esse pra cá então eu vou dar um clique aqui na parede e jogar lá pra fora pra mim ter o espaço que eu pensei desde o início né? eu vou usar esse espaço aqui eu já vou até fazer um um quadrado aqui nela né? ó vamos pegar ele aqui e eu vou usar esse espaço como circulação vertical tá? pode parecer grande mas depois a gente vai ver que não vai ficar tão grande assim né? e aí a gente vai imaginar que a circulação vertical ali vai ser neste espaço aqui tá bom? com isso eu vou vou deixar aqui já dividido e aqui eu já vou ter um hall de acesso né? já vou aqui fazer um desenho do meu hall de acesso então eu vou precisar desta linha de referência deixa eu ver se eu acho uma uma outra forma de fazer a linha de referência não eu vou pegar esta minha linha mesmo aqui linha do modelo vamos pegar essa linha aqui vamos colocar ela aqui vamos pegar ela vamos copiar ela pra cá então eu vou fazer um hall de acesso aqui bastante grande né? porque vai passar bastante gente eu vou deixar ele com dois metros e aqui pra cá dois metros beleza? é isso aí esse do meio aqui eu posso até apagar e vou apagar vamos alinhar essa linha aqui beleza então eu tenho aqui o meu hall de acesso né? aqui vai ser o meu hall de acesso e aí eu vou ter esse espaço aqui que eu vou poder trabalhar com uma parede até aqui outra até aqui vou ter uma parede aqui até aqui beleza galera? com isso eu vou fazer já dois ambientes aqui né? tá vendo? eu já vou ter dois ambientes aqui onde eu também posso vir e fazer aquele retrabalho lá né? vamos pegar aqui as nossas linhas né? a linha mesmo que eu quero se eu colocar aqui ela vai sobrepor então eu vou precisar colocar uma linha de referência aqui né? no nosso desenho e essa eu vou copiar ela aqui tá vendo? vou jogar ela um pouco pra cá beleza? e vou pegar uma outra linha e vou copiá-la pra cá tá? como eu falei pra vocês galera é só um uso como referência tá? vamos colocar aqui 0.5 aqui 0.5 então eu quero fazer sim o recorte tá? uma questão de detalhamento mas a gente vai retrabalhar essa ideia toda aqui no desenho tá? pronto eu tenho esse espaço pra cá vamos pegar a nossa outra linha aqui tá? vamos clicar nela aqui de novo vamos jogar ela 0.5 pra cá tá? vamos pegar e criar uma outra linha né? vou clicar nela aqui vamos copiá-la e vamos colocar 0.5 beleza? com isso eu vou clicar e jogar ela aqui pra este lado e para este lado beleza? e aí eu vou colocá-la assim certo? e aí eu tenho pra mim as referências que eu preciso beleza? com isso galera eu tô com o meu hall de acesso um espaço para a área a área de circulação vertical então aqui vai escadas e elevadores eu vou verificar aqui agora o espaço que ficou aqui ficou um espaço de 1,50m então como eu falei pra vocês eu posso vir aqui e retrabalhar eu quero esse espaço um pouco maior então eu vou deixar ele esse espaço aqui com ele tá com 4 vou deixar ele só com 4 mesmo né? e aí eu vou ter este esta ideia aqui já no nosso desenho tá vendo? com todo o espaço pronto e feito aqui no nosso projeto beleza? bom deixa eu dar uma olhada no tempo aqui galera já tô com 14 minutos beleza? no próximo vídeo a gente vai dar continuidade ao nosso projeto mas como eu disse se você já quer ver o projeto completo já pronto no link da descrição você vai ter acesso a esse projeto porém a esse projeto você vai ter acesso ao projeto em si ao template e a todas as nossas famílias Revit aí completa aí pra vocês além de você fazer o download deste projeto você também vai ter acesso às famílias Revit pra download beleza galera? bom sendo assim pessoal eu vou ficando por aqui um abraço a todos espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo valeu falou até mais tchau 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 tchau